Olá meninas, novidades pra amanhã, sexta-feira, sextou hein gente, dia 1º de abril, bora lá pras novidades, tá? Atendi acho que quase todo mundo no ato, sabe que hoje foi bem rapidinho, né, que eu fechei meio-dia, amanhã sexta horário normal meu, tá? Das 9h ao meio-dia, fecho, volto da 1h30, 5h30, veio este maior, ele é tamanho P, 25 reais, gente, olha essa blusinha, tamanho M, Ela está por 9 reais, baratinho, veio também este aqui, ó, essa daqui, gente, ela é tamanho P, 18 reais essa jeans, jeans, né, tem céu Veio essa daqui também, 9 reais, tamanho M, olha esse croppedzinho lindo, gente, verde, ele veste um P, veste um M, 18 reais Esse aqui, gente, ó, blusinha, 9 reais, tamanho M, ai gente, isso aqui eu me apaixonei, olha isso aqui da Zara, meninas, ai pena que não serviu pra mim, gente, com shortinho, amei, é novo, 45 reais, tamanho P Blusa, tamanho GG, deixa eu ver quanto tá, 18 reais, é novinha, tá, gente, 18 reais Veio essa daqui também, que tá linda essa peça, 18 reais, tamanho M, veio essa blusinha, gente, da Sessia, marca ótima, tamanho M, 18 reais Veio essa daqui, gente, olha, que tem um nozinho, tamanho M, 18 reais Essa daqui é tamanho GG, olha que blusa mal linda Ela está por 18 reais, perdão, 18, o tecido é maravilhoso Veio essa daqui, tamanho G, ou GG, tá, meninas? 13,50, ó, 13,50, eu acho que é um GG porque ela é grandinha Veio também essa daqui por 9 reais, tamanho GG, milhaçinha Veio essa daqui, gente, ó, 27 reais toda em renda, ela veste um P, veste um M Gente, olha essa daqui da K2P, ela é bem justinha, tá, ela marca G, mas ela é justinha Ela está por 18 reais Veio essa daqui, tamanho GG, olha que linda de poar, eu acho que é até maior, deixa eu ver Ah, é G2, gente, 27 reais apenas Veio essa daqui também, 27 reais, tamanho GG Esse tecido é maravilhoso Ai, olha, eu já coloquei com desconto aqui, gente, tô ficando doida Esse aqui, gente, ó, 18 reais, tamanho P Olha que blusa mais linda, meninas Olha o detalhe dela Ai, eu achei linda Veio essa também, ela é P, ela dá uma esticadinha, tá, gente? 18 reais Veio essa também, ó, tamanho P 18 reais Essa daqui, meninas, é tamanho G 27 reais, na verdade ela é assim, tá? Olha que linda Nova Essa também está linda Ela é um tamanho GG 27 reais Veio essa batinha que eu achei maravilhosa, gente Olha essa bata que linda Ela é GG 31,50 Deve esse vestido novo, meninas Olha que lindo esse vestido, gente Você tem uma festa pra ir, não quer gastar muito Tamanho 50 50 reais, gente Tamanho 50 Deve esse bem baratinho pra usar dia a dia, ó Ele veste um G, um GG 13,50 Esse também é lindo, gente Olha, tem um, né, uma festa, um casamento Que é convidada Olha isso aqui, gente Ele é tamanho G 50 reais, tá? É um G até grandinho, eu achei Agora esse aqui, olha aqui Pra você arrasar Olha esse vestido que maravilhoso Ele marca P, mas eu acho que veste um M também 60 reais Veio essa calça Tamanho M 18 reais de veludo Veio essa saia, perdão Essa daqui é uma saia tamanho G 27 reais Saia básica, tamanho G Veio essa daqui, gente, ó Calça Tamanho 50 27 reais Ela estica Veio essa nova, meninas, ó Calça nova Olha, essa daqui é uma flare Tamanho 46 por 45 reais Veio essa daqui, gente, ó Tamanho 36 Por 27 reais, ó Que tá usando 27 reais apenas Tem até um zíper aqui Linda Tamanho 36 Veio essa daqui, gente Que ela marca P, mas eu achei que veste um M É de suede Olha que linda 27 reais, tá? Eu vou deixar até na L, viu? Veio essa calça Tamanho 44 Nova também, ó Com lycra E ela é flare, tá, meninas? Por 45 reais Essa daqui eu me apaixonei, gente Olha essa calça Aquelas mais curtas Mas essa daqui é aquele modelinho Mais altinho E mais larguinha Ela é um tamanho 40 Escapor, deixa eu ver 36 reais Veio também essa calça Que eu achei linda Olha essa calça, meninas Olha atrás Ela é tamanho 48 36 reais com lycra Veio também essa daqui, ó Ela é flare também, tá, meninas? É 44, 45 reais Veio essa também Essa também é flare Todas novas Aproveita 45 reais Tamanho 42 Veio essa daqui Ela é com lycra Tamanho 46 27 reais Veio essa também, gente, ó Tamanho GG Flare, tá? 27 reais também Boa, viu? Ela estica super bem Veio essa daqui Jeans leg, né? Que fala, ó Ai, gente É boa Essas daqui Tamanho 50 27 reais Shortinho Vamos embora pro shorts Veio esse aqui Tamanho GG Olha que lindo Está por 27 reais Veio esse aqui Tamanho 46 31,50 Gente, tamanho 46 Aproveita Porque é difícil vir Veio esse aqui também Que eu achei lindinho Tamanho GG 31,50 Deve ser 46 também, tá, gente? Esse aqui é um tecidinho mais É um jeans mais levinho 31,50 Veio esse aqui Tamanho 36 Por 18 reais Essa bermudinha Com aifra Veio esse shorts também Ele tá tamanho 44 31,50 Eu achei que 44 Até grandinho Veio esse aqui Tamanho 48 27 reais Veio esse aqui, meninas Ó Tamanho 56 36 reais Olha que lindo Esse short Está novinho Veio esse aqui Tamanho Ai, esse eu achei lindo Tamanho 38 27 reais E veio esse shorts aqui Tamanho 52 31,50 Tá? Bora lá, então Veio uma jardineira Jeans Ó, ela é sem lycra Tá, meninas? Lindona Ela é tamanho G Eu acho que é um 44 Tá? Está por 40 reais Blusinha de frio básica Gente, olha Ela é tamanho G4 18 reais Essa blusinha de zíper De plush Veio esse aqui Essa blusinha Ela é tamanho P 18 reais Olha que graça Gente Essa daqui Tá linda, gente Ela é tamanho GG Olha que linda E vai usar, hein, gente Ó O modelinho dela É um mullet, né Um pouquinho mais Compridinho atrás E ela está por 31,50 Essa daqui, gente Eu não sei se é feminina Mas eu vou colocar Lá na sopa de frio Olha que linda Acho que é feminina Olha, gente Que coisa mais linda Ela marca P 36 reais Mas acho que um M Também serve Essa daqui Que tá uma gracinha, ó Só que não abre, tá, gente É enfeitinho 27 reais Tamanho G E essa sainha 36 reais Tamanho 40 É da Óptilus, tá, gente Marquinha boa Veio também Essa camiseta masculina Tamanho GG De academia Um GG grande, tá 18 reais E veio Tchê, 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 tchê Essa bota da Carmen Estefem, gente Olha É nem que sei se eu falar Gente Couro da Carmen, né É mais de 500 reais Sabe aqui 80 reais E ela é tamanho 38 Tá bom Então eu tenho Isso aqui Isso aqui não Tudo isso para amanhã Sexta-feira E a loja tá lotada Então vem garipar Meninas Tem gente que vem aqui E fala assim Amanda, a blusinha rosa Gente, eu não sei Agora que eu tô sozinha Eu não sei Qual é a blusa Então vem com os prints, tá Que daí eu vou pegando pra você Eu lembro que já vendeu ou não E eu vou pegando Beijo, meninas E eu vou pegando E eu vou pegando